5, 4, 3, 2, 1 O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sofrendo e ninguém pode falar nada Senão a casa quebra todo mundo O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sofrendo e ninguém pode falar nada Senão a casa quebra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão e eu na mão de todo mundo Tá lotado e tá bombado Pra completar a festa ainda eu vou levar E tem sompera, tem casada, tem sentida, uma amada Tem as preparadas, tem as santinhas E as que não valem nada Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Não fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Não fui dormir com saudade do meu bem É com uma honra que a gente chamou pra cantar com a gente agora Nossos quadrinhos O que acontece na balada? O que acontece na balada? Fica na balada O que acontece na balada? Fica na balada? Fica na balada? Fica na balada? Fica na balada? Tem as preparadas Tem as preparadas Tem as santinhas Tem as santinhas E as que não valem nada Alguém me viu aqui? Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Não Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem O que acontece na balada? O que acontece na balada?